Excelência, questão de ordem. A respeito do reconhecimento que o senhor quer fazer com o acusado, existe uma disposição legal do artigo 226 do Código de Processo Penal que precisa ser observado. Não, não, doutor, o Código de Processo Penal, nesse ponto, ele é apenas sugestivo, não é obrigatório. Eu sou Mário do Oliveira Filho e você está no Papo de Criminalista. O Conselho Nacional de Justiça acabou um grande estudo a respeito dessa problemática infernal que levou muita gente inocente para a cadeia. O reconhecimento fotográfico, o reconhecimento pessoal evado de nulidades, evado de nulidades. Você imagina, acontece um crime qualquer, a vítima está na delegacia prestando depoimento e nisso chega a viatura com a pessoa acusada da prática do crime algemada e passa por ela e os guardas, os policiais apontam para a vítima, olha aqui, prendemos o bandido, está aqui, precisa de reconhecimento, precisa de qualquer outra formalidade, essa pessoa sendo ou não o autor do crime, ele já está reconhecido. Mas o CNJ fez cumprir agora o que tem que ser cumprido, a lei. A gente até que faz uma brincadeira que o Vaticano demora 100 anos para tomar uma atitude sobre o óbvio. E a nossa justiça brasileira não foge a regra não também. Ainda estamos brigando pelo artigo 212 do Código de Processo Penal que já foi instituído em 2008. E tem juiz que fala, não, 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 doutor, não precisa não, aqui está tudo certo. O novo conceito, a nova orientação, a resolução do Conselho Nacional de Justiça fala o seguinte, que todo procedimento deve ser gravado e disponibilizado às partes em caso de solicitação. É óbvio que você que é um advogado cuidadoso, zeloso, vai estar lá na hora desse reconhecimento, seja essa autoridade policial, autoridade judiciária, e vai exigir. E leve sempre a sua câmera, o seu telefone celular, grave tudo. Não entre em delegacia de polícia, não entre numa sala de audiência, não entre numa sala de tribunal sem gravar. E você não precisa sequer da autorização judicial conforme dispõe a lei. É um direito seu. Depois, necessária investigação prévia para a colheita de indícios de participação da pessoa investigada no delito, antes de submetê-la ao reconhecimento. Isso é mais complicado ainda. Isso na fase policial é complicado, a gente sabe como funciona, porque, aliás, os vídeos, tem vídeos aí de policiais militares, que têm página no Instagram, no Facebook, e fazem questão de filmar as abordagens violentas, agressivas, tapa na cara, aquele monte de coisa. E não vai ter influência isso no reconhecimento? Quando se chega no departamento de polícia, quando se chega no fórum, o réu algemado? Mais, exigida a coleta de autodeclaração racial dos reconhecedores e dos investigados, ou processados, para permitir à autoridade policial e ao juiz a adequada valoração da prova. Mais, a autoridade deve zelar pela rigidez do procedimento e evitar a apresentação isolada da pessoa, de sua fotografia ou imagem, o emprego de álbuns de suspeitos e de fotografias extraídas de redes sociais ou de qualquer outro meio. A imprensa noticiou vários casos em que pegaram aleatoriamente uma fotografia de alguém numa rede social e submeteram o reconhecimento e a pessoa foi reconhecida. E, muitas vezes, essas pessoas já tinham problemas com a justiça e o reconhecimento ficava mais fácil. Entre aspas. Também precisa cuidar para que a pessoa convidada a fazer o reconhecimento não seja induzida ou sugestionada e garantir a ausência de informações prévias, insinuações ou reforço das respostas apresentadas. O quadro de processo penal é muito claro. Primeiro, a pessoa que vai reconhecer, ela tem que descrever com detalhes, detalhes, o mais rico de detalhes possíveis, a fisionomia da pessoa ser reconhecida. Depois, ela tem que ser submetida ao reconhecimento ou não, a pessoa pode se negar a fazer o reconhecimento, não é obrigada a produzir prova contra si mesmo, mas junto com pessoas iguais. Eu quero dar uma ideia do que são iguais. Eu fiz uma audiência, aliás, foi uma audiência num processo que eu trabalhei muito nos processos da casa de detenção, na casa de presos, nos casos de presos. E um travesti foi acusado de ter matado uma pessoa. Ele negava preemptoriamente esse crime. Durante a audiência, eu insisti, já isso, já lá atrás, no artigo 226, tinha que fazer o reconhecimento da maneira que tinha que ser. Então, depois de muita insistência minha, infelizmente, os colegas defendiam os outros coelhos. Ah, doutor, pra que isso? Pra que isso? Aí, trouxeram mais cinco homens. Desses cinco, três ou quatro eram negros, pretos, alto, forte. Tinha um japonês, um branco e a pessoa que era acusada do crime. Todos estavam com o uniforme da casa de detenção. Naquela época, era uma camiseta branca, com o letreiro CD no peito, e a calça ocre, chinelo havaiana, e algemados. Acontece que essa pessoa foi colocada, junto com esses homens, careca e com os seios desse tamanho. Quem seria reconhecido como o travesti autor do crime? Espero que esta nova disposição do CNJ pegue, porque nós temos esse péssimo hábito da lei que não pegou. E o fiscal da lei é você, advogado criminal. Você tem a responsabilidade de fiscalizar e não deixar a coisa acontecer de qualquer modo. Tem que acontecer de acordo com aquilo que diz a lei. É isso aí. Papo de criminalista, a gente volta. Um grande abraço.